Fala galera, tudo bem? Rafael do Echida Click. Hoje eu vou mostrar como é que a gente faz pra limitar as opções do animador, né? Sabe, aquele botão animador, quando você clica, ele começa a rolar todas as opções da dimensão que você seleciona pra ela. Pra você fazer uma limitação, onde você quer que ele comece a rolar, comece a animar só as opções que você quer, o que você tem que fazer é muito fácil, muito simples. É só você selecionar as opções antes, antes de dar o play, tá bom? Então, vamos colocar aqui a extensão animador. Ele faz parte do dashboard bundle agora. Então tá. Eu vou querer rolar o segmento aqui. Então eu vou deixar aqui a dimensão de segmento. Segmento. Dentro do meu segmento, vou fazer aqui a animação. Vou trocar a cada um segundo. Um segundo é muito rápido, né? Vou deixar dois segundos só pra pessoal ver a animação. Beleza. Aqui no meu segmento eu tenho seis. Eu tenho seis segmentos possíveis. Quando eu ponho o animador pra rolar, ele vai pegar cada um desses seis segmentos e vai rodar todos eles. Legal. Beleza. Pode parar. Stop aqui. Beleza. Se eu quiser fazer com que a animação fique restrita a alguns segmentos. Então eu vou selecionar aqui, ó. Três segmentos. Tá? Selecionando esses três segmentos, a animação vai rodar em cima desses três segmentos. Você faz a seleção antes. Aí você dá o play. E o play começa a rodar em cima desses três segmentos. Tá vendo? Rodou os três. Vai voltar pro primeiro. Ele roda só entre esses três segmentos. Pra ficar mais simples, se você quiser, você pode selecionar os três segmentos, criar um marcador. E sempre antes de acionar a animação, você seleciona o marcador. Aí você aciona a animação e deixa a apresentação visível lá pra quem quer ver. Tá certo? Bom, pessoal. A dica de hoje foi essa. Espero ter auxiliado vocês aí. Espero ter ajudado. Desejo a todos vocês muito sucesso. E até o próximo vídeo. Valeu.